O Jornal André Amorim Comando André Amorim Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite Brasil Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora o Jornal André Amorim Jornal cheio de notícias até o fim Edição 873 de hoje Sexta-feira, 15 de maio de 2009 Vamos a uma chef Professores e policiais vão ter aumento em setembro 78 nomes na lista da propina Mulher Maravilha da Polícia ajudou a prender Batman Disfarce, barba, peruca e bigode Made in China É, você vai saber a respeito do disfarce do Batman Bom E mais? No Guia Show e nas Verde o Dia Sem ingresso para a gravação do primeiro DVD da FM Dia É domingo Gustavo Lins, Molejo, MC Sapão E nosso sentimento Estão entre as atrações Do show na Rio Sampa Em Nova Iguaçu E hoje é o selo número 6 A promoção porta condimentos Do seu jornal O Dia Juntando sete pesos Pagando 4,90 Você receberá O porta condimentos Ok? E o Jornal André Amorim Começa agora Estas e outras notícias Você vai saber Vamos mais No Jornal André Amorim Já está lá Pra você Cada nascer do sol É a chance de um rio melhor De um rio de paz De janeiro a janeiro De um rio melhor Para os meus filhos De um rio sem choro Mas choro de alegria vale Eu quero um rio melhor Melhor todo dia Jornal O Dia A melhor cobertura do rio Está com um novo formato Pra você ler em qualquer lugar Mais moderno Mais informação E muito mais novidades Novo Jornal O Dia Melhor todo dia Em uma banca perto de você Compre o Jornal O Dia Melhor todo dia Os preços do Jornal O Dia são De segunda a sábado Um real e quarenta centavos Isso mesmo Um real e quarenta centavos E no domingo O preço é dois reais e oitenta centavos Isso mesmo Dois reais e oitenta centavos E o site de O Dia Online www.odia.com.br Repetindo www.odia.com.br Conheça o Ministério Internacional Crescendo em Grácia O Governo de Berna Terra Sede Nacional Rua Bahia do Rio de Janeiro Oitenta e oito Engenho Novo Rio de Janeiro CEP Vinte mil sete cento e oito Zero zero três E o telefone é o CEP 021-2461-0 0 CEP 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 Atenimento Das dez às três da tarde CEP CEP A dois Gravar Comentário Elogio Sugestão Ou crítica Reuniões Quinta De sexta-feira Sete e meia da noite E de um dos Às dez da manhã E o e-mail Brasil Arroba CEP BRASIL E o site www.cagbrasil.com Receba Sem limites Porque você É um abençoado Com todas as bênçãos Espirituais Melhor dia Melhor tarde E melhor noite Da tua vida Abençoado Assim te declaramos Porque tudo te obra Para o bem Quer conhecer Deus? Ele está aqui na Terra Muito bem, muito bem, muito bem Não se esqueça Agora Mais um programa na Metropolitana AM No seu rádio É Não se esqueça Madrugada com Jesus Cristo Homem É de segunda a domingo Da meia noite Às cinco horas da manhã Hello Cinco horas Com Jesus Cristo Homem Maravilha, né Maravilha, né Sensacional Sensacional Você vai entender O que a Bíblia diz Você vai entender O que Deus está preparando Para você Hello É E o que Preparando muito entendimento Para você Entendimento E Sabendo que tudo Coopera Para o seu bem E Por que? Porque você é um filho de Deus Hello Assim é Aba pai Ouça o programa Mesa Científica De segunda a sexta Das quatro às cinco da tarde Na Metropolitana AM 1090 Rio de Janeiro Ou então pelo site www.metropolitana1090.com.br Repetindo www.metropolitana1090.com.br Você é um abençoado com todas as bênçãos No jantar Certo dia Joãozinho Estava jantando com a mãe Quando ele perguntou Mamãe Por que o papai é careca? Ah Porque ele é muito inteligente Ah É por isso que você tem muito cabelo Minha Calma a boca E come se Essa droga Nessa sopa logo Droga As notícias por favor Jornal André Amorim Oi 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 Jornal G De notícias Até O fim Aê E agora No jornal André Amorim A notícia mais quente do dia 78 nomes na lista da propina Ao gemado O ex-PM Ricardo Teixeira Cruz Foi apresentado ontem na Polícia Civil Mulher Maravilha da Polícia Ajudou a prender Batman A inspetora Integrou a equipe Que passou dois dias Em um carro Vigiando a casa Onde o ex-PM Ricardo Teixeira Cruz Se escondia na Zona Oeste Numa lista Prendida no local Constam 78 nomes E apelidos A quem o miliciano Teria pago por pena Hoje Batman Vai para presídio No Mato Grosso Sul Disfarce Barba Peru Que ligode Made in China Acessórios Eram usados Pelo miliciano Nas ocasiões Em que ele ia A lugares públicos No caderno Ataque de O Dia Goleiros De Flamengo E Fluminense Viram Os heróis Dos times O goleiro Bruno do Flamengo E o goleiro Fernando Henrique Do Fluminense Na coluna Informe do Dia De Fernando Molica 2,1 milhões De reais Hotéis Dão fortuna A prefeitura Para expulsar Mendigos Na sessão Rio de Janeiro Igreja Pagou valor Acima de mercado Por apartamento De bispo Caramba É Jesus Cristo Homem Nosso Deus Destapando O mundo Da religião Destapando Os podres Da igreja católica Da religião Os podres Da religião Dita cristã E ainda Na sessão Rio de Janeiro Taxistas De fora do Rio Não receberão Multas Na seletiva Da Avenida Brasil E agora A última Do Jornal André E a última Do Jornal André Mãe Jornal cheio De notícias Até o fim Princesa Na mesma Praia Que você Princesa Sempre perto De você Bom É o mercado Onde minha namora Trabalha Aqui no Rio Janeiro É Minha namora Aqui é Baiana De Salvador Mas mora Há um pouquinho Menos de 10 anos Aqui no Rio Janeiro Mas muito bem Vamos a última notícia Professores e policiais Vão ter aumento Em setembro Secretário de Planejamento Sérgio Fica por aqui Um super beijo Pra vocês Um forte abraço E até amanhã Se Deus quiser Tchau pessoal A gente se vê por aqui Melhor dia da tua vida Abençoada e abençoada Anjo contigo Assim é Alô pai Fui Tchau Tchau